Laysa, Laysa, nós temos uma ocorrência Ai, finalmente, finalmente Fala pra mim, o que é? Qual ocorrência? Eu acho que também chegou aí no seu celular Olha, ataque Semitério da Vila É, é a mesma Ai, Laysa, finalmente Nós vamos poder cumprir essa missão Dessa ocorrência aqui E juntar nosso dinheiro pra finalmente Sair desse muquifo que é o nosso escritório Ai, eu não aguento mais Esse escritório é muito pequeno, já tava dando dor nas costas Já ficar aqui trabalhando Olha só, como que eu trabalho assim? Não tem condição É o lugar que eu trabalho, atrás é o lugar que eu como E do lado é o lugar que eu sinto É, a gente entendeu, Amandinha A gente entendeu A gente precisa dar um jeito, Laysa Pra conseguir cumprir essa missão E juntar nosso dinheiro E ir para aquele escritório maravilhoso O melhor de todos Mas, Amandinha, tem um problema Porque, olha só Ele tá falando do cemitério da vila E o cemitério tá trancado Ninguém quer trabalhar mais lá Ah, mas É verdade Mas, Laysa Você viu que também chegou a mensagem Falando o que que tá acontecendo lá no cemitério? Sim, que os monstros voltaram E não faz sentido Porque eles foram derrotados Há muitos anos atrás Há séculos A gente precisa saber o que tá acontecendo no cemitério Mas parece que a vila vai ser atacada A gente precisa evitar esse ataque Não, não, não Se a vila for atacada O nosso mini escritório também vai ser É, nós não podemos deixar isso acontecer A gente precisa resolver Pegar o dinheiro Pra gente subir o nosso nível de profissão aqui na vila Ai, aleluia Tá, vamos lá Eu tive uma ideia A gente precisa conversar com o último coveiro que trabalhou no cemitério Ele deve ter a chave de lá Porque lá tá trancado Nossa, é verdade Você tem razão, Laysa Eu acho que eu tenho o endereço dele Tá lá no relatório Aqui nos nossos papéis tem todos os endereços de todo mundo que já morou, trabalhou na vila Vamos pegar nossas armas Tá Eu vou pegar aqui as balinhas Você pegou tudo? Peguei tudo Aí, pronto Tá tudo certo então Tô preparada É, estamos com as nossas armas e agora a nossa missão é ir até a casa do coveiro E tá entardecendo já, vai anoitecer Ai Não, a gente precisa ser rápida, mandinha A gente tem que falar com esse coveiro e explicar a situação Pra ele dar a chave pra gente A gente precisa entrar lá Olha, Laysa, a gente já tá chegando na casa do antigo coveiro Fica bem do lado da vila Finalmente, a gente só precisa conversar com ele e explicar toda a situação Exatamente, mas Laysa, olha, parece que tá meio abandonado, né? É, olha isso Ah, ele é um coveiro, né? Ele não tá acostumado com coisas muito boas assim Mas parece bastante casa de coveiro mesmo, olha isso Parece, nossa O que que tem aqui atrás? Tijolo Ai, Laysa Que bom que é um galinheiro Porque já pensou fosse um cemitério? Ai, credo Ai Eu que não quero trabalhar como coveiro nunca Nem eu Tá, vamos lá, vamos ver se ele tá em casa Não? Ele já deve ser um velhinho legal assim Vai colaborar com a polícia Eu acho que ele deve estar aposentado, né? Pra gente intimidar ele, né? Tem que fazer o que a gente quer Oh Alô Oi Polícia falando Abre o nome da lei Delegada Laysa e Amandinha Oh, Laysa Eu acho que não tem ninguém em casa Eu também acho que não Ah, entra a gente vai A gente é policial Ah, com licença Com lic... Oh, meu Deus do céu Laysa O que que ele tá falando? Ele não tá velho Por que ele não tá velho? Ele não é velho E ele tem um caixão Vem dentro da casa dele Ó, Amandinha Eu acho melhor você ir lá falar com ele E você tem mais especialidade nesse caso Tá bom, Laysa Ô, senhorzinho É... Ah, ah, ah Ah, Laysa Meu Deus do céu Não, vai daqui Você viu que ele virou pó? Ele não era muito bom não, viu, Amandinha Laysa, você viu o que aconteceu Na hora que eu atirei nele Saiu pó Ele evaporou Foi muito estranho mesmo, Amandinha Deve ser porque ele é coveiro, né? Então, isso aconteceu Tá, enfim Ai, nossa Mais estranho que isso aqui Ai, meu Deus O que que é isso? Eu não sei Ele tava guardando isso Você viu que ele ficou na frente Tudo da hora pra gente não ver Eu vi Deve ser alguma coisa que ele tá escondendo Tem essa bolinha aqui Tá saindo fumaça É um túmulo É muito estranho Ô, Amandinha Ele tava muito agressivo com a gente Eu acho que ele deve estar escondendo alguma coisa Ele não quis conversar E nem dar a chave pra gente Hum, verdade Você tem razão Mas o que que o coveiro do antigo cemitério da vila Tá escondendo nessa casinha? Tem cama Não tem nada Eu não sei Ele tava muito A gente vai ter que procurar essa chave Tá Então vamos procurar a chave Deve estar lá no galinheiro Tá No galinheiro É, vamos lá Lá no galinheiro A gente tem que entrar lá Ai, ai, Lá no galinheiro Ai, com licença Nossa, como você tem um pezão Você abriu um buraco no chão Lá, você volta aqui Meu Deus Ih, foi sem querer eu caí Ele tem uma passagem secreta Isso é contra a lei Não, eu não quero entrar nessa passagem Lá, você passa Eu quero ver o que que tem aqui Para Não, é melhor não Meu Deus Lá, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu não sei E a mandinha parece um laboratório secreto Olha só Os monstros que estavam encerrados Meu Deus São todos os monstros Lá, essa é da nossa ocorrência Que chegou no nosso celular Olha, tá todo mundo Todas aqui O que que é isso aqui? E tá no chão também O que que é isso aqui? Ai Esse quadro tava no meu inventário Tá, espera Espera, mandinha Alguma coisa tá estranha Se os monstros estão presos Como que eles estão atacando a vida? Não faz sentido Eu não faço ideia Isso tá muito estranho É só a gente juntar Ó O coveiro saiu pó Quando a gente derrotou ele E lá em cima tinha uma caixinha Tipo de costelinha De alma É, de alma E aqui embaixo tem uma passagem secreta Com todos os monstros Que deveriam estar enterrados Há séculos atrás E tem essas recargas E bateria E parece um laboratório Eu não tô entendendo nada Nem eu Eu acho melhor a gente Voltar no cemitério E arrumar aquele portão lá E entrar Porque ele tava escondendo alguma coisa É, a gente precisa saber O que tá rolando no cemitério Porque se os monstros estão aqui Então o que que tá lá? Será que a gente derrota eles primeiro? Mas esses vintos Não dá pra brincar Só prova de balinha Não tem como As portas estão trancadas A gente precisa descobrir Onde estão as chaves Bom, Liza Vamos ter que ir lá no cemitério Vai, vamos checar o que que tem lá É, porque é muito estranho Não faz sentido nenhum Os monstros estarem atacando E eles estarem presos Ao mesmo tempo Ai, era só o que me faltava Mas a gente precisa fazer isso, Liza Entrar no cemitério à noite Falta muito pouco Pra gente poder conseguir nosso dinheiro Pra comprar nosso novo escritório Falta muito pouquinho mesmo Ai, amandinha É três horas da manhã Eu não quero entrar nesse cemitério, não Tá, mas a gente tem até Vale, a gente tem até seis horas Pra poder cumprir essa missão Senão outra delegacia Vai fazer isso no nosso lugar E aí a gente vai ficar Sem nosso dinheiro Não, não E a gente precisa salvar a vila também É bem mais importante Tá, então vamos entrar Vai Ó Aqui Tá todos eles aqui, Liza Era pra eles estarem aqui dentro Deixa eu ver aqui Não faz sentido, amandinha Não tem nada Não, olha Tem nada aqui Tem nada Ah O que que aconteceu? Tô caindo um buraco Como assim? Tem um buraco aí? Tem Ai, Liza Porque tem um buraco aqui Tá vazio Amandinha Não era pra estar vazio Era pra ter Não, a gente precisa cavar as outras covas também Não é possível que todas sejam vazias É muito estranho Porque as covas estão vazias Não era pra isso estar acontecendo É, Liza Mas alguma coisa tá rolando aqui Eu não tô entendendo Olha isso aqui Tá cheio de alminha voando Ah, é verdade Tem um porão aí também? Tem um porão Embaixo de uma cova Tem certeza que é coisa daquele coveiro Ah É a ca... Ai, meu Deus O que que é isso aqui? Liza Não, é coisa do coveiro Eles estão vindo atrás da gente Meu Deus Liza Não Atira Toma cuidado, Liza Ah, socorro Ai, o que que é isso? Ai, o que é o que é o bebê? Ai, ai, sente feito Liza, eu não tô entendendo nada Liza, o que que tá acontecendo? Amandinha, olha pra mim O que foi? Você tá bem? Tô bem Abaixa Abaixa Amandinha, você tá muito estranha Você tá sem cabeça Eu tô sem cabeça? Minha cabeça tá aqui O que que tá acontecendo? Não tá, não Ai, não, não, não Eles pegaram a sua alma, Amandinha Ai, não, Liza A minha alma tá aparecendo aqui em mim Alguma coisa tá rolando Olha só o que que veio parar no meu inventário Ai, o que? Um negócio estranho Isso tá Isso a gente precisa investigar o que tá acontecendo O que que é isso? Um baú Ah, a chave do laboratório Ah, pega, pega, pega A gente precisa derrotar aqueles monstros Liza, a gente precisa ver o que que aconteceu aqui Eu acho que agora as coisas fazem um pouco mais de sentido Sim, a gente só tem que juntar as peças Tá Os monstros estão presos no laboratório E depois aparecem bebês de monstros Assim que a gente derrotou o coveiro Ele virou pó Aham E aí a gente descobriu uma passagem secreta que leva a um laboratório Que os monstros que deveriam estar enterrados há séculos estão vivos Sim Isso significa que o vila de coveiro Estava reproduzindo os monstros É por isso que não faz sentido os monstros voltarem Isso Os bebês são muito mais fortes Ele cuidou de todos aqueles monstros pra eles terem bebês E os bebês estavam ficando cada vez mais fortes aqui embaixo Para atacar a vila e fazer a vingança dos pais Então agora que nós temos as chaves Nós temos que voltar no laboratório pra poder abrir as portas Sim, vamos voltar lá e tirar aqueles monstros de lá Derrotar eles Vamos lá, vamos fazer isso então Ai, eu quero ir embora desse cemitério, credo Eu também Nossa, aconteceu muita coisa em um dia só de trabalho Essa recompensa vai ser muito boa Ela tem que ser muito grande Ela vai ser muito grande Falta muito pouquinho pra gente juntar Olha que lindo esse escritório Ai, eu quero vir trabalhar nele logo Vai ser tão legal Eles têm arminhas super poderosas É verdade Tem banheiro isolado A gente não quer mais trabalhar com cheiro de coisinhas É, né, mãe de avô, você que trabalha Ali é a casa do coveiro, já tá bem ali Mas eu tenho um vilante ali que morreu Ai, meu Deus Ai, esse coveiro tava destruindo tudo Eu acho que o plano dele era destruir a vila pra ele ser dono de tudo É exatamente isso Ele devia estar com muita raiva porque ele foi demitido, com certeza, sabe por quê? É verdade Por quê? Porque ele roubava costelinhas Olha aqui, tem até dois aqui, ó É por isso que tá aqui Tá, agora a gente consegue abrir as portas, Amandinha Tá, vamos abrir então Ai, toma essa Toma essa Ai, 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 ai Não, 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 não Eles são muito fortes Eles são muito fortes Consegui Ai, socorro Ai, meu Deus Amou-me Ai, ela saiu Não, ela saiu Ai, tira nela Conseguimos O Cat Noir, o Cat Noir Tá, e agora falta o Huggy, o Huggy Eu não tinha visto ele aqui embaixo Tem que quebrar Tem que quebrar esse vidro Você tem picareta, Amandinha Ai, essa quebra, 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 quebra Não, vai ter que ser na mão Tá, na mão a gente consegue Tá quase, tá quase Ai, nossa Ai, minha mão Ai, tá doendo Quebra, o Huggy Conseguimos Vai, acerta ele Não, vai essa Ele vai conseguir fugir da gente Vai, Amandinha, atira, atira Ai, eu não consigo Eu tô com medo de acertar você Vai, então cada uma tem uma vez Tá, vai Aqui Isso, vai, vai, vai Ele está fugindo Ele está tentando correr Ele está tentando Cuidado pra não cair Não, Laysa Ai, deu certo Tá aqui agora Vem, Laysa, eu sobe logo Agora a gente precisa subir Pra gente pegar nossa recompensa Laysa, vou embora Não, Laysa, vamos à vila Agora a gente vai ter um escritório Cuidado Amandinha O que foi? Ai, não Amandinha O governo voltou Ai, corre Laysa Vamos embora Ai, ele voltou Ele vai pegar a gente Ai, meu Deus Ele está vivo Ai, ele ressuscitou Eu nem consigo acreditar Conseguimos o nosso escritório Olha que legal Estamos em casa Olha só nossa roupinha de delegada Ah, Laysa Já temos até agora Documentação da polícia É verdade Agora vamos ser respeitadas E olha o nosso escritório Eu estou muito feliz Ele é muito lindo Tem bebedouro Tem telefone A gente tem computador Tem celular Tem muito lugar E olha só o nosso arsenal Amandinha Temos armas próprias Temos uma sala Sopras armas E também temos um banheiro secreto É verdade Você usa bastante Ainda bem que ele é secreto É secreto Será que o pessoal de casa Vai conseguir adivinhar Onde que é o nosso banheiro secreto? A gente pode dar uma dica Que fica debaixo do nosso pé? Pode Então nosso escritório fica Quer dizer, no escritório não O nosso banheiro Fica embaixo do nosso pé Quem acertar Em qual lado fica Ganha o coração